Hoje eu decidi, estou de volta Cara de pau, bato na porta Peço por Deus, deixa eu entrar Abra o coração mais uma vez Esqueça a minha estupidez Mas por favor, deixa eu entrar Eu sempre fui tristeza na sua vida Sua paixão mal resolvida Eu fui o pranto quando chorou Eu sempre fui o bandido da sua história A dor de cabeça fora de hora Eu fui o sorriso que te enganou Você só viveu pra mim Sem razão agir assim Fui durão, fui complicado Fiz tudo errado E agora eu venho aqui bater na sua porta O Deus eu juro, eu quero ter você de volta E agora eu venho te pedir Me dê uma chance Eu quero te provar Eu sei que estou melhor que antes Eu sempre fui tristeza na sua vida Sua paixão mal resolvida Eu fui o pranto quando chorou Eu sempre fui o pranto quando chorou Eu sempre fui o bandido da sua história A dor de cabeça fora de hora Eu fui o sorriso que te enganou Você só viveu pra mim Sem razão agir assim Foi durão, fui complicado Fiz tudo errado Eu sempre fui o pranto quando chorou E agora eu venho aqui bater na sua porta O Deus eu juro, eu quero ter você de volta E agora eu venho te pedir Me dê uma chance Eu quero te pedir Eu quero te provar que estou melhor que antes Eu quero te provar que estou melhor que antes E agora eu venho aqui bater na sua porta Por Deus eu venho aqui bater na sua porta Por Deus eu juro, eu quero ter você de volta Por Deus eu juro, eu quero ter você de volta E agora eu venho te pedir Me dê uma chance Eu quero te provar que estou melhor que antes Amém Você pode encontrar muitos amores Mas ninguém vai te dar o que eu lhe dei Podem até te dar algum prazer Mas posso até jurar que você vai ver Que ninguém vai te amar como eu te amei Você pode provar milhões de beijos Mas sei que você vai lembrar de mim Pois sempre que o outro te tocar Na hora você pode se entregar Mas não vai me esquecer nem mesmo assim Eu vou ficar guardado no seu coração Na noite fria, solidão Saudade vai chamar teu nome Eu vou ficar no texto triste de paixão Em cada sonho viverão O toque do seu telefone Você vai ver Você pode provar milhões de beijos Mas sei que você vai lembrar de mim Pois sempre que o outro te tocar Na hora você pode se entregar Mas não vai me esquecer nem mesmo assim Eu vou ficar guardado no seu coração Na noite fria, solidão Na noite fria, solidão Saudade vai chamar teu nome Teu nome Eu vou ficar no texto triste de paixão Em cada sonho Em cada sonho de verão Em cada sonho de verão Em cada sonho de verão O toque do seu telefone Eu vou ficar no seu telefone Eu vou ficar no texto triste de paixão Eu vou ficar no texto triste de paixão Eu vou ficar no texto triste de paixão Você vai ver Você vai ver Começa o dia Já foi a noite E outra vez estou sozinho nesta cama Peito sufocado, coração magoado Porto de ciúme, louco de saudade da mulher que amo Busco nas lembranças, momentos de prazer Páginas que o tempo amarelou, tirou a chance de viver Quem sou eu sem ela, quem sou eu? Quem chora por ela, quem sou eu? Quem morre de amor por ela, sou eu Quem sonha com ela, quem sou eu? Quem sofre por ela, quem sou eu? Quem faz amor por ela, não sou eu Começa o dia, já foi a noite E outra vez estou sozinho nesta cama Peito sufocado, coração magoado Porto de ciúme, louco de saudade da mulher que amo Busco nas lembranças, momentos de prazer Páginas que o tempo amarelou, tirou a chance de viver Quem sou eu sem ela, quem sou eu? Quem chora por ela, quem sou eu? Quem morre de amor por ela, sou eu Quem sonha com ela, quem sou eu? Quem sonha com ela, quem sou eu? Quem sofre por ela, quem sou eu? Quem vibra de amor por ela, sou eu Quem sonha com ela, quem sou eu? Quem sonha com ela, quem sou eu? Quem faz amor com ela não soube Eu já fiz de tudo pra não te perder Briguei com o mundo, lutei por você Já chorei aqui trancado neste apartamento E a saudade infernizando tudo no meu pensamento Já virei a noite te buscando na minha janela Já passei a noite desejando ter você aqui Eu preciso deste amor comigo, vou ficar com ela Dá um jeito, rasga o meu peito, vem cuidar de mim Nem que seja uma noite, apenas cuida de mim Me dá um beijo, faça alguma coisa, cuida de mim Vem cuidar de mim, vem me tirar dessa saudade Pedaço de felicidade, meu pecado, meu prazer Vem cuidar de mim, vem ser de novo meu sorriso A erva do meu paraíso, meu anjo azul, meu bem querer Vem cuidar de mim, vem me tirar dessa saudade Pedaço de felicidade, meu pecado, meu prazer Vem cuidar de mim, vem cuidar de mim Vem cuidar de mim, vem ser de novo meu sorriso A erva do meu paraíso, meu anjo azul, meu bem querer Nem que seja uma noite, apenas cuida de mim Dá um beijo, faça alguma coisa, cuida de mim Vem cuidar de mim, vem me tirar dessa saudade Pedaço de felicidade, meu pecado, meu prazer Vem cuidar de mim, vem ser de novo meu sorriso A erva do meu paraíso, meu anjo azul, meu bem querer Vem cuidar de mim, vem cuidar de mim Vem cuidar de mim, vem me tirar dessa saudade Vem cuidar de mim, vem me tirar dessa saudade Pedaço de felicidade, meu pecado, meu prazer Vem cuidar de mim, vem ser de novo meu sorriso A erva do meu paraíso, meu anjo azul, meu bem querer Vem cuidar de mim, vem me tirar dessa saudade O sol chegou tão atrevido penetrando na cortina Eu posso ver todo o seu corpo descoberto linda, linda E uma vontade me queima todo me pedindo pra ficar Faz o relógio, logo desperta, tenho que trabalhar Me aproximo, ponho meu corpo no seu corpo devagar Suavemente, deixo seu rosto para não te aguardar E no esforço eu vou saindo e deixo aqui meu coração E no meu carro me acompanha uma tal de solidão E no transe flagitado eu sopro Todos os meus pensamentos estão com você No retrovisor eu vejo seu rosto Dá vontade de voltar e te amar de novo Mas o trabalho me chama, tenho que te esquecer Me aproximo, ponho meu corpo no seu corpo devagar Suavemente, deixo seu rosto para não te aguardar E no esforço eu vou saindo e deixo aqui meu coração E no meu carro me acompanha uma tal de solidão E no transe flagitado eu sopro Todos os meus pensamentos estão com você No retrovisor eu vejo seu rosto Dá vontade de voltar e te amar de novo Mas o trabalho me chama, tenho que te esquecer Não sou eu que amanheço Não sou eu que amanheço Feliz ao lado dela A noite eu enlouqueço Sozinho chamando por ela E outro que tem seu amor E é o dono do seu coração Ele com seu carinho E eu aqui sozinho Com minha solidão E dormeço Quem dorme ao lado dela Não sou eu Dormo dos sonhos dela Não sou eu Quem faz amor com ela Não sou eu Mas eu duvido Que ele a ame Mais do que eu Quem dorme ao lado dela Quem dorme ao lado dela Não sou eu Não sou eu Quem dorme ao lado dela Quem dorme ao lado dela Não sou eu Não sou eu Não sou eu Quem dorme ao lado dela Não sou eu Quem dorme ao lado dela Não sou eu que amanheço Feliz ao lado dela À noite eu enlouqueço Sozinho chamando por ela É outro que tem seu amor E é o dono do seu coração Ele com seu carinho E eu aqui sozinho Com minha solidão Quem dorme ao lado dela Não sou eu O dono dos sonhos dela Não sou eu Quem faz amor com ela Não sou eu Mas eu duvido Que ele a ame Mais do que eu Quem dorme ao lado dela Ela não sou eu Dono dos sonhos dela Não sou eu Quem faz amor com ela Não sou eu Quem dorme ao lado dela Não sou eu Quem dorme ao lado dela Ou eu Porque eu também Eu também Não sou eu Deitei junto com ela numa cama de capim O céu foi testemunha que ela se entregou pra mim A lua nos olhava, chegou mesmo a nos tocar Sentindo cheio dela, só um Deus pra não pegar Meu corpo transpirava, de repente era amanhã Dois corpos tão ardentes, com frescor de hotelão A brisa que passava, se fazia de lençol Fiquei fisgado nela, como um peixe no anzol Se o tempo pudesse parar, era só eu e ela O sol era uma janela, aberta pro paraíso Meu sonho seria pra sempre a realidade O encontro da felicidade, que eu tanto preciso Se o tempo pudesse parar, era só eu e ela O sol era uma janela, aberta pro paraíso Meu sonho seria pra sempre a realidade O encontro da felicidade, que eu tanto preciso O corpo transpirava, de repente era amanhã Dois corpos tão ardentes, com frescor de hotelão A brisa que passava, se fazia de lençol Fiquei fisgado nela, como um peixe no anzol Fiquei fisgado nela, como um peixe no anzol Se o tempo pudesse parar, era só eu e ela O sol era uma janela, aberta pro paraíso O sol era uma janela, aberta pro paraíso Meu sonho seria pra sempre a realidade O encontro da felicidade, que eu tanto preciso Se o tempo pudesse parar, era só eu e ela O sol era uma janela, aberta pro paraíso O sol era uma janela, aberta pro paraíso Meu sonho seria pra sempre a realidade O encontro da felicidade, que eu tanto preciso Se o tempo pudesse parar, era só eu e ela O sol era uma janela, aberta pro paraíso O encontro da felicidade, que eu tanto preciso Como um anjo, você apareceu na minha vida Como um anjo, completo de ternura e de paixão Como um anjo, encanto e sedução, doce aventura Que loucura Você desabrochando no meu coração Linda menina Com olhar inocente, malícia, desejo e tentação Que me cobre de amor e carícia Vencendo a minha vida Vencendo a solidão Só você, pra me fazer feliz Ai, 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 ai Você e eu Linda menina Com olhar inocente e malícia Desejo e tentação Que me cobre de amor e cariças Vencendo a solidão Só você Pra me fazer feliz Ai, 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 ai Anjos A luz do sol tá me acordando Não vai embora, estou te amando Por favor, não me deixe só Ai, 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 ai Anjos Não quero abrir meus olhos Quero seguir vivendo um sonho E sermos só Você e eu Anjos A luz do sol tá me acordando A luz do sol tá me acordando Não vai embora, estou te amando Por favor, não me deixe só Ai, 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 ai Anjos Não quero abrir meus olhos Quero seguir vivendo um sonho E sermos só Você e eu Outra vez Meu coração te procura Outra vez A solidão me tortura E eu aqui Com essa saudade bandida Falta amor Falta você, minha vida Vem, viaja no meu corpo Traga os sonhos meus Traz e volta meu sorriso Pelo amor de Deus Estou perdido de desejo Estou apaixonado Aborrecido Coração aguado Mas não tem jeito Eu quero ter você Estou perdido de amor Estou de mal com o mundo Obsessão Amor de vagabundo Amor de vagabundo Preciso 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 de você Aqui Sem seu amor Tudo é saudade Faz minha vontade Vem me dar prazer Preciso 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 De você De você De você Amor Eu sou seu Dependente Coração Carente Vai me enlouquecer Preciso Preciso De você Aqui Sem seu amor Tudo é saudade Faz minha vontade Vem me dar prazer Preciso 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 De você Aqui Amor Eu sou seu Dependente Coração Carente Quer me enlouquecer Preciso Preciso De você Aqui Sem seu amor Tudo é saudade Faz minha vontade Vem me dar prazer Sem seu amor Tudo é saudade Faz minha vontade Vem me dar prazer Vem me dar prazer Vem me dar prazer Vem me dar prazer Quando acordar de manhã e tomar o seu café sozinha Pergunte pra sua tristeza se ela também é minha Escreve meu nome com a conta do dedo As sobras de pão sobre a mesa Acende um cigarro, despeça o café Despeça na minha tristeza Quando eu acordar de manhã e tomar o seu café Na rua Pergunte pra minha tristeza se ela também é sua Amigos perguntam Também não procuro A gente fica sem se amar Não ligo pra ela E ela não liga A gente fica sem se falar Mas se ela não procura Também não procuro A gente fica sem se amar Quando eu acordar de manhã e tomar meu café A gente fica sem se amar A gente fica sem se amar Não ligo pra ela E ela não liga Se ela não liga E ela não liga E ela não liga A gente fica sem se falar Se ela não liga E ela não liga Se ela não liga Também não procuro E a gente fica sem se amar A gente fica sem se amar Faça o tempo Faça o tempo Faça o tempo e ela nada de voltar Fico tenso da vontade de gritar Não dá Não dá De manhã ela saiu pra trabalhar Tô sozinho e o desejo a me contar Não dá Não dá Não dá Não dá Não dá Não dá pra esperar Se eu chego no ar Por todo lugar Meu amor te chama Não dá pra esperar Se chover Se chover Ela vai se atrasar Tantos carros e faróis Pra trabalhar Não dá Não dá Não dá Não dá Não dá pra esperar Se eu chego no ar Ela vai tomar seu banho devagar Ela vai tomar seu banho devagar E depois vai preparar nosso jantar Não dá Não dá Não dá Não dá Não dá Não dá pra esperar Se eu chego no ar Por todo lugar Meu amor te chama Não dá Não dá Não dá Não dá Não dá Não dá De repente o seu olhar No meu olhar Sobremesa Sobre a mesa Vai ficar Não dá Não dá Pra esperar A gente vai Se amar A gente vai Se amar Não dá Pra esperar A gente vai Se amar Não dá Pra esperar A gente vai Se amar Não dá pra esperar, a gente vai se arrumar Não dá pra esperar, a gente vai se arrumar Eu quero tudo de novo, sentir seu corpo suado e molhado de beijos Eu quero sempre mais, ah como eu quero mais Eu quero tudo de novo, olhos nos olhos queimando de tanto desejo Eu quero sempre mais, ah como eu quero mais, você A roupa que eu quero vestir esta noite é você Pra descobrir as estrelas do nosso prazer Como se teve a vida, ficassem parados pra nós Uma viagem debaixo dos nossos lençóis A roupa que eu quero vestir esta noite é você Pra descobrir as estrelas do nosso prazer Como se teve a vida, ficassem parados pra nós Uma viagem debaixo dos nossos lençóis Eu quero tudo de novo, olhos nos olhos queimando de tanto desejo Eu quero sempre mais, ah como eu quero mais Você Você A roupa que eu quero vestir esta noite é você Pra descobrir a vida, ficassem parados pra nós Uma viagem debaixo dos nossos lençóis A roupa que eu quero vestir essa noite é você Pra descobrir as estrelas do nosso prazer Como se o tempo e a vida ficassem parados pra nós Numa viagem debaixo dos nossos lençóis 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 Foi tanto que eu te amei E não sabia Que pouco a pouco eu Eu te perdia Eu te amo E aquele louco amor Inesquecível Tirar do coração É impossível Eu te amo Te amei demais Enlouqueci Brincas famais Te perdi O tempo já passou E eu não consigo Calar meu coração E às vezes digo Eu te amo Na 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 Eu te amo O tempo já passou O tempo já passou E eu não consigo Calar meu coração E às vezes digo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Mais uma vez Meu coração Meu coração esquece Tudo que você me fez Eu volto com esse amor Insano Sem pensar em mim Pra recomeçar Já sabendo o fim Mas é paixão E essas coisas E essas coisas de paixão Não tem explicação É simplesmente se entregar Deixar acontecer E sempre acabo me envolvendo Com você Nesses encontros Eu insisto em te encontrar Como se eu partisse Já pensando em voltar Como se no fundo Eu não pudesse existir Sem ter você Toda vez que eu volto Eu te vejo sempre igual Como se a saudade fosse A coisa mais pra não E eu chegando sempre Como um louco Pra dizer Que amo você Amo você E me leve pela vida O coração Como versos pra canção Volto pra você Volto pelo amor Não importa se é um sonho Eu perguntei Eu perguntei Cada volta eu recomeço Se é paixão E essas coisas de paixão Não tem explicação É simplesmente se entregar Deixar acontecer Eu sempre acabo me envolvendo Eu sempre acabo me envolvendo Com você Nesses encontros Eu me insisto em te encontrar Como se eu partisse Já pensando em voltar Como se no fundo Eu não pudesse existir Sem ter você Toda vez que volto Eu te vejo sempre igual Como se a saudade fosse A coisa mais banal E eu chegando sempre Como um louco Pra dizer Que amo você Amo você Amo você Eu amo Eu amo Amo você Eu amo Eu amo Amo você Amo você Amo você Amo você O sol chegou Tão atrevido Penetrando na cozinha Eu posso ver Todo seu corpo descoberto Linda, linda E uma vontade Me queima todo Me pedindo pra ficar Mas o relógio Logo desperta Tenho que trabalhar Me aproximo Põe o meu corpo O seu corpo devagar Suavemente Deixa o seu rosto Para não te acordar E no esforço Eu vou saindo E deixo aqui meu coração E no meu carro Me acompanha Uma tal de solidão E no transnifragitado Eu sou Todos os meus pensamentos Estão com você O retrovisor Eu vejo Seu rosto Dá vontade De voltar E te amar De novo Mas o trabalho Mas o trabalho me chama Veio que te esquecer Me aproximo Põe o meu corpo No seu corpo de batalha Suavemente 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 Deixo o seu rosto Para não te acordar E no esforço Eu vou saindo E deixo aqui meu coração E no meu carro No retrovisor No retrovisor Eu vejo O seu rosto Dá vontade Dá vontade De voltar E te amar De novo De novo Mas o trabalho me chama Tenho que te esquecer De novo Sempre que me deixa assim Pensando Coisas Saio pela noite Afora De procurar Meu coração Só quer chorar Dentro da cabeça Pensamentos voando Perdido sem saber Por onde começar Meu coração Só quer chorar Me diga Me diga por favor Do meu olhar Meu coração Meu coração Só quer chorar Eu quero chorar Eu quero chorar Eu quero chorar Eu quero chorar Dentro da cabeça pensamentos voam Perdido sem saber por onde começar Meu coração só quer chorar Me diga por favor, por Deus, porque agiu assim Onde está o erro que mudou em mim Tira essa dúvida do meu olhar Me diga por favor, por Deus, se não me esqueceu O nosso grande amor ainda não morreu Tira essa dúvida do meu olhar Meu coração só quer chorar Meu coração só quer chorar Meu coração só quer chorar Chorar, chorar, chorar Meu coração só quer 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 chorar Chorar, 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 chorar Madrugada, chorar, 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 chorar Sem parar, reclamo Vento bate no portão Mas frio no meu coração Meu coração só quer chorar Fecho os olhos pra dormir Fecho os olhos pra dormir Sonho com você Aqui Engano Dez minutos Dez minutos sem você Essa tristeza Igualzinho A luz e o sol 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 Ficando de fazer Amor Com a natureza Não dá mais pra ficar assim Desejos escondido em mim Tá pouco o gosto do seu beijo Ainda está me queimando Não dá mais pra ficar assim Devolva o que roubou de mim Leva embora essa saudade Que está me matando Contigo te amando Não dá mais pra ficar assim Desejos escondido em mi Contigo me queimando Na pouco o gosto do seu beijo Ainda está me queimando Não dá mais pra ficar assim Devolva o que roubou de mim Leva embora essa saudade Que está me matando Continuo te amando Te amando Te procurei pela casa Dei de cara comigo Não achei teu sorriso Nem ao menos um toque de ator Te procurei no meu peito Eu estava sozinho Faltou o teu peito Faltou o teu corpo no meu Saí pela cidade louco de saudade Chuva forte de paixão Eu e a tristeza A solidão acesa Coração na contramão Quero encontrar teu amor Volta pra mim, por favor Não dá pra viver assim Faltou o teu pedaço de mim Sair pela cidade louco de saudade Sair pela cidade louco de saudade Chuva forte de amor Chuva forte de paixão Não dá pra viver assim Não dá pra viver assim Não dá pra viver assim Volta o teu pedaço de saudade Volta o teu pedaço de mim Não dá pra viver assim Volta o teu pedaço de mim Volta o teu pedaço de mim Não dá pra viver assim Hoje eu vim te procurar A saudade era demais Te falar do meu amor Se me deis deixei pra trás Quero te dizer que eu Sostro muito sem você Coração tá em pedaços Com vontade de te ver Por que saiu assim Da minha vida Sozinho sem você Não tem saída Por que? Por que? Por que você não quer saber Do meu amor? Por que? Diga Se te deixei Faltar amor Se o meu beijo é sem sabor Se não fui homem pra você Diga Que tudo não passou de um sonho E o amor que te proponho É pouco pra te convencer Hoje eu vim te procurar A saudade era demais A saudade era demais De falar do meu amor Sozinho sem você Não tem saída Que tudo não passou de um sonho Que tudo não passou de um sonho E o amor que te proponho É pouco pra te convencer Diga Diga Eu não vou negar que sou louco por você Eu não vou negar que sou louco por você Eu não vou negar Eu não vou negar Eu não vou negar Sem você Tudo é saudade Você traz felicidade Eu não vou negar Eu não vou negar Eu não vou negar Você é meu doce mel Meu pedacinho de céu Eu não vou negar Você é minha doce amada Minha alegria Meu conto de fada Minha fantasia A paz que eu preciso Pra sobreviver Eu sou o seu apaixonado Calma transparente Um louco alucinado Meio inconsequente Um caso complicado De se entender É o amor Que mexe com minha cabeça E me deixa assim Que faz eu pensar em você E esquecer de mim Que faz eu esquecer Que a vida é feita pra viver É o amor Que veio como um tiro certo No meu coração Que derrubou a base forte Da minha paixão Que fez eu entender Que a vida é nada sem você Eu não vou negar Você é meu doce mel Meu pedacinho de céu Eu não vou negar Você é minha doce amada Minha alegria Meu conto de fada Minha fantasia A paz que eu preciso Pra sobreviver Eu sou o seu apaixonado De alma transparente Um louco alucinado Meio inconsequente Um caso complicado De se entender É o amor Que mexe com minha cabeça E me deixa assim Que faz eu pensar em você E esquecer de mim Que faz eu esquecer Que a vida é feita pra viver É o amor Que veio como um tiro certo No meu coração Que derrubou a base forte Você não sei andar Sozinho Sou tão dependente De você Chama que alimenta Chama que alimenta O fogo da paixão Chuva que molhou Meu coração Sou tão dependente Sou tão dependente De você Vem meu céu Meu pão de mel Meu bem e querer Vem meu céu Meu pão de mel Meu bem e querer Ai, ai, ai Esse amor É bom demais Ai, 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 ai Esse amor Envolva em mim Ai, 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 ai Esse amor não vai ter fim Você é minha luz, estrada, meu caminho Sem você eu não sei andar sozinho Sou tão dependente de você Chama que alimenta o fogo da paixão Chuva que molhou meu coração Sou tão dependente de você Vem meu céu, meu pão de mel Meu bem querer Vem meu céu, meu pão de mel Meu bem querer Ai, 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 ai Esse amor é bom demais Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 esse amor, esse amor ficou em mim Ai, 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 esse amor, esse amor não vai ter fim Esse amor não vai ter fim Esse amor não vai ter fim Sou louco pelo mel da sua boca Não quero esse amor, viagem louca Sou vítima de um caso complicado Um eterno apaixonado dou a vida por você Menino que já sabe o que quer Um homem procurando uma mulher Você é uma paixão tão insensata Esse nó que não desata Dona do meu coração Você é uma paixão que em tua porta Um gostar fora de moda Minha busca é solução Te amo assim Tem dó de mim Salva meu coração Salva meu coração Ah, esse amor tem que dar o que eu quero Tem que ter o sabor que eu espero Tem que vir tomar conta de mim Ah, esse amor já mudou minha vida Já virou um paixão mal resolvida Fantasia que nunca tem fim Te amo assim Te amo assim Tem dó de mim Salva meu coração Salva meu coração Ah, esse amor tem que dar o que eu quero Tem que ter o que eu quero Tem que ter o sabor que eu espero Tem que vir tomar conta de mim Ah, esse amor já mudou minha vida Já virou um paixão mal resolvida Fantasia que nunca tem que ter o que eu quero Fantasia que nunca tem fim Te amo assim Tem dó de mim Salva meu coração Salva meu coração Salva meu coração Salva meu coração Outra vez Outra vez Meu coração te procura Outra vez A solidão me tortura E eu aqui Com essa saudade bandida Falta amor Falta você Falta você Minha vida Vem viajar no meu corpo Traga os sonhos meus Traz de volta meu sorriso Pelo amor Pelo amor de Deus Estou perdido de desejos Estou apaixonado Aborrecido Coração magoado Mas não tem jeito Eu quero ter você Estou perdido de amor Estou de mal Com o mundo Obsessão Amor de vagabundo Mas não tem jeito Eu quero ter você Preciso de você Preciso 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 de você Aqui Amor eu sou seu dependente Coração carente Coração carente Vai me enlouquecer Preciso 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 de você Aqui Sem seu amor Tudo é saudade Faz minha vontade Vem me dar prazer Preciso 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 de você Aqui Amor eu sou seu dependente Coração carente Vai me enlouquecer Preciso 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 de você Aqui Sem seu amor Tudo é saudade Faz minha vontade Vem me dar prazer Preciso 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 de você Preciso de você Aqui Amor eu sou seu dependente Faz minha vontade Faz minha vontade Vem me dar prazer Sem seu amor Sem seu amor Tudo é saudade Faz minha vontade Vem me dar prazer 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 Se ela também É sua Amigos Perguntam Tão fobo Eu estou Se a gente ainda não se viu Ficam comigo E dizem que estou Com cara de quem não dormiu Não ligo prazer Não ligo pra ela Se ela não liga E a gente fica sem se falar Se ela não procura Também não procuro A gente fica sem se amar Não ligo prazer Não ligo prazer Não ligo prazer E a gente fica sem se falar Se ela não procura Se ela não procura Também não procuro E a gente fica sem se amar Quando eu acordar de manhã E tomar meu café Na rua Pergunto pra minha tristeza Se ela também É sua Amigos Perguntam Como eu estou Se a gente ainda não se viu Brincam comigo E dizem que estou Com cara de quem não dormiu Não ligo pra ela E ela não liga E a gente fica sem se falar Se ela não procura Também não procuro E a gente fica sem se amar Não ligo pra ela E ela não liga E a gente fica sem se falar Se ela não procura Também não procuro E a gente fica sem se amar Não ligo pra ela E ela não liga E a gente fica sem se falar Se ela não procura Também não procura E a gente fica sem se amar Eu espero que minha vida Porque minha vida E a gente fica sem se amar E a gente fica sem se amar Amor se faz com quem se ama Não é apenas ir pra cama Nem transar uma emoção Amor se faz sem preconceito Não é apenas dar um jeito De quebrar a solidão Fazer amor é sentir Mais que prazer Fazer amor é saber Como fazer esse amor É eterno prazer Amor se faz com sentimento Não é apenas um momento Tão fácil de esquecer Amor se faz pra ser eterno Não é apenas um inferno Que se não chove não se vê Fazer amor é sentir Mais que prazer Fazer amor é saber Como fazer esse amor É eterno prazer Amor se faz com sentimento Amor se faz com sentimento Amor se faz com sentimento Não é apenas um inferno Não é apenas um inferno Tão fácil de esquecer Amor se faz com sentimento Amor se faz com sentimento Não é apenas um inferno Não é apenas um inferno Amor se faz com sentimento Amor se faz com sentimento Oh-ow, oh-ow, oh-ow-ow Oh-ow, oh-ow, oh-ow... Oh-ow, oh-ow-ow, oh-ow... Não sei aonde eu ando com a cabeça O que é que eu vou fazer pra que eu te esqueça Por mais que você faça, não tem jeito Eu me sinto um idiota Esqueça, pois não vai me iludir Eu sei da sua vida por aí E quando a saudade aperta o peito Pede arrego, pede volta Muda de vida ou vai me perder E seja comigo que sou com você Você está perdida e não sabe o que quer Muda de vida Muda de vida ou vai me perder E seja comigo que sou com você Não seja perdida e aprenda a viver Muda de vida Não sei aonde eu ando com a cabeça O que é que eu vou fazer pra que eu te esqueça Por mais que você faça, não tem jeito Eu me sinto um idiota Esqueça, pois não vai me iludir Eu sei da sua vida por aí E quando a saudade aperta o peito Pede arrego, pede volta Muda de vida ou vai me perder E seja comigo que sou com você Você está perdida e não sabe o que quer Muda de vida Muda de vida Muda de vida ou vai me perder Seja comigo que sou com você Não seja bandida e aprenda a viver Muda de vida 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 Ela me disse que era eu E ela queria E toda vez que me beijava Enlouquecia Ela também gosta de mim E me procura Em seus abraços encontrei Tanta ternura Carou, coroa, meu amigo Vamos jogar É tudo ou nada Precisamos decidir É pra você ou para mim E pra ninguém mais Carou, coroa, meu amigo Vamos jogar Ela é mais do que loucura Ela é mais do que loucura Vou ficar louco Não sei viver Sem ser com ela Nem eu tampouco Carou, coroa, meu amigo Vamos jogar É tudo ou nada É tudo ou nada Precisamos decidir É pra você ou para mim E pra ninguém mais Carou, coroa, meu amigo Vamos jogar Carou, coroa, meu amigo Vamos jogar Carou, coroa, meu amigo 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 Carou, meu amigo Carou, coroa, meu amigo E pra ninguém mais Dar o coroa, meu amigo Vamos jogar Depois de tanto amor Você me pede pra esquecer Pra nunca mais te procurar Que foi tudo engano Depois de tanta luz Que eu vi brilhando em seu olhar Como é que eu posso aceitar Que já não te amo Que já não te amo Quem vai tirar de mim Essa saudade, essa paixão Só vou te esquecer Depois que você mata meu coração Quem vai tirar de mim Essa saudade, essa paixão Só vou te esquecer Depois que você mata meu coração Depois que descobri O quanto é bom amanhecer No mesmo quarto com você Em meus braços dormindo Não dá pra apagar Como se fosse num papel Que voa longe e vai pro céu Pouco a pouco sumido Pouco a pouco sumido Quem vai tirar de mim Quem vai tirar de mim Essa saudade, essa paixão Só vou te esquecer Depois que você mata meu coração Quem vai tirar de mim Quem vai tirar de mim Essa saudade, essa paixão Só vou te esquecer Depois que você mata meu coração Quem vai tirar de mim Essa saudade, essa paixão Só vou te esquecer Depois que você mata meu coração Só vou te esquecer Depois que você mata meu coração Só vou te esquecer Depois que você mata meu coração Cada palmo dessa estrada Eu conheço bem Vou levando minha vida Não tem chuva, não tem sol Não tem chuva, não tem sol Não tem noite, não tem dia Cada cidade que faço É com alegria Quantas estrelas Quantas estrelas já vi iluminando o céu Madrugada Madrugada de sereno Madrugada de sereno No olho meu chapéu Já passei Já passei Já passei tantos janeiros Já senti tanta saudade Cada ida Cada ida, cada volta É só felicidade Minha vida Minha vida é segurada Já passei Já passei tantos janeiros Já passei tantos janeiros Já passei tantos janeiros Já passei tantos janeiros Já senti tanta saudade Cada ida, cada volta É só felicidade Minha vida é segurada As regras do boçante Louro da estrada Será do volante Louco, apaixonado Mas o viajante Minha vida é igualzinho A vida do peão Também tem saudade No seu coração Onde vai seu trabalho Vai meu caminhão Minha vida é segurada A ser deus do boçante Louro da estrada Será do volante Louro, apaixonado Mas o viajante Minha vida é igualzinho A vida do peão Também tem saudade No seu coração Onde vai seu cavalo Vai meu caminhão Cada palmo dessa estrada Eu conheço bem Flores vão nascendo O sol vem aquecendo O sol vem aquecendo Germinando trigo Germinando trigo Pássaros trocam de abrigo É primavera É primavera É primavera Há quem me dera Seu amor quem me dera O sol tão castigante O sol tão castigante Desejos tão gigantes Fazem minha sede Espreguiçada na rede Já é verão Já é verão Há quem me dera Há quem me dera Ter o seu coração O meu amor te deseja Dentro das quatro estações Depende de nós Que ele seja O fruto de dois corações O meu amor te deseja, dentro das quatro estações Depende de nós que ele seja, o fruto de dois corações Vento de outros cantos, sopram pelos campos Derrubando fones, embriagadas de bolhas Já é outono, já é outono Há quem me dera, ser o seu dono Chuvas envolventes, regam as sementes Alimentando a vida, que anda tão esquecida Já é inferno, já é inferno Há quem me dera, esse amor fosse eterno O meu amor te deseja, dentro das quatro estações Depende de nós que ele seja, o fruto de dois corações Depende de nós que ele seja, o fruto de dois corações O meu amor te deseja, dentro das quatro estações Depende de nós que ele seja, o fruto de dois corações O meu amor te deseja, dentro das quatro estações Depende de nós que ele seja, o fruto de dois corações Depende de nós que ele seja, o fruto de dois corações Depende de nós que ele seja, o fruto de dois corações Eu quero tudo de novo Sentir seu corpo suado e molhado de beijos Eu quero sempre mais Eu quero sempre mais A como eu quero mais Eu quero tudo de novo Olhos nos olhos queimando de tanto desejo Eu quero sempre mais A como eu quero mais Você A roupa que eu quero vestir essa noite é você Pra descobrir as estrelas do nosso prazer Como se o tempo e a vida Ficassem parados pra nós Uma viagem debaixo dos nossos lençóis A roupa que eu quero vestir essa noite é você A roupa que eu quero vestir essa noite é você Pra descobrir as estrelas do nosso prazer Como se o tempo e a vida Ficassem parados pra nós Uma viagem debaixo dos nossos lençóis Eu quero tudo de novo Olhos nos olhos Olhos nos olhos queimando de tanto desejo Eu quero sempre mais A como eu quero mais Você A roupa que eu quero vestir essa noite é você Pra descobrir as estrelas do nosso prazer Pra descobrir as estrelas do nosso prazer Pra descobrir as estrelas do nosso prazer Como se o tempo e a vida Ficassem parados pra nós Uma viagem debaixo dos nossos lençóis A roupa que eu quero mais A roupa que eu quero vestir essa noite é você Pra descobrir as estrelas do nosso prazer Pra descobrir as estrelas do nosso prazer Uma viagem debaixo dos nossos lençóis 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 Você que fica aí parado vendo televisão De repente uma notícia forte te chama a atenção Uma cena estúpida, brutal e cruel Mas ainda parece tão pouco pra mudar seu coração Eu sou o personagem central de toda essa história História que você ignora e faz que não vê E exclui do seu consciente a vontade de um povo Um povo que luta e que sofre pra sobreviver Você tem em suas mãos a força e poder Mas não tem a sabedoria pra entender Que o Brasil é a sua pátria acima de tudo E o povo precisa de luz pra sair deste escuro Eu sou muito pequeno perante você Eu sou a fé das pedaços de alguém tão comum Eu sou a infância da cabeça sua Simplesmente sou mais um garoto E o povo que luta e que sofre de rua Eu sou o personagem central de toda essa história História que você ignora e faz que não vê E exclui do seu consciente a vontade de um povo Um povo que luta e que sofre pra sobreviver Você tem em suas mãos a força e poder Mas não tem a sabedoria pra entender Que o Brasil é a sua pátria acima de tudo E o povo precisa de luz pra sair deste escuro Eu sou muito pequeno perante você Eu sou apenas pedaços de alguém tão comum Eu sou a ignorância da cabeça sua Simplesmente sou mais um garoto de rua Eu sou a ignorância da cabeça sua Simplesmente sou mais um garoto de rua Você que fica aí parado vendo televisão Eu sou a ignorância da cabeça sua Simplesmente sou mais um garoto de rua Eu sou a ignorância da cabeça sua Eu sou a ignorância da cabeça sua Simplesmente sou mais um garoto de rua Te procurei pela casa, dei de cara comigo Não achei teu sorriso, nem ao menos um toque de atuos Te procurei no meu peito, eu estava sozinho Faltou o teu beijo, faltou o teu corpo, o meu Saí pela cidade, louco de saudade, chuva forte de paixão Eu e a tristeza, solidão acesa, coração na contramão Quero encontrar teu amor, volta pra mim, por favor Não dá pra viver assim, volta um negócio de mim Quero sair pela cidade, louco de saudade Chuva forte de paixão Eu e a tristeza, solidão acesa, coração na contramão Quero encontrar meu amor, volta pra mim, por favor Não dá pra viver assim, volta um pedaço de mim Quero encontrar meu amor, volta pra mim, por favor Não dá pra viver assim, volta um pedaço de mim Quero encontrar meu amor, volta pra mim, por favor Não dá pra viver assim, volta um pedaço de mim Tem certeza por favor Não dá pra viver assim, volta um pedaço de mim Você vem pelo amor, volta um pedaço de mim Nem quer scatter, deixa eu me antes Não dá pra viver assim, volta um pedaço de mim Não dá praenges da vaccina Não dá pra ficar me, por favor Lembra, alleine,如果你ês, pra mim Nem trabalho mais direito Sozinho o coração reclama Dentro do meu peito Eu ando tão apaixonado Pagando todos os pecados Não ligo mais pros meus amigos Vivo tão calado Faz mais uma vez comigo Só mais uma vez comigo Eu quero te encontrar de novo Volta pro meu corpo Perdi o juízo Faz mais uma vez comigo Só mais uma vez comigo Eu quero te encontrar de novo Volta pro meu corpo É isso que eu preciso Quase que bati o carro Passando no farol vermelho Olhando no retrovisor Só vi você no espelho Tô aposando do cigarro Tô aposando do cigarro Só fico por aí sofrendo Preciso Só mais uma vez comigo 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 Eu quero te encontrar de novo Como volta pro meu corpo É isso que eu preciso Eu quero te encontrar de novo Eu quero te encontrar de novo Volta pro meu corpo Só mais uma vez comigo Só mais uma vez comigo Eu quero te encontrar de novo Eu quero te encontrar de novo Volta pro meu corpo É isso que eu preciso Faz mais uma vez comigo Só mais uma vez comigo Só mais uma vez comigo Eu quero te encontrar de novo Volta pro meu corpo Perdi o juízo Vamos lá Vamos lá Vamos lá Obrigado.